Criar o hábito da leitura. Para criar o hábito da leitura, não adianta eu ler um dia e oito dias não, e um dia e vinte e cinco dias não, e dois dias e treze dias não. O que eu quero dizer? Sem constância, ninguém vai a lugar nenhum. Então, você precisa ter claro qual é o ponto que você quer chegar. Por isso, se colocar pequenos desafios e pequenos objetivos é tão importante no nosso aprendizado. Gente, aprender um idioma não é uma corrida de cem metros de velocista. Importante que vocês saibam disso. Aprender um idioma é mais para maratona. O que eu quero dizer? Qual é a diferença entre as duas coisas? Um, você vai pegar toda a sua energia, enfiar toda a sua energia no aprendizado e correr com todas as suas forças e quase morrer no final. No outro, você precisa manter a energia, porque o processo tem uma duração um pouco mais longa. Não é em um dia que você aprende o idioma. Você precisa de um tempo para aprender. E não precisa ser também cinco anos, tá? Cinco anos aí você vai fazer uma caminhada. Galera, não é caminhada assim que você olha para as flores e aí esquece o que você estava fazendo, porque se você for aprender desse jeito, você não vai sair do lugar. E você vai passar a vida inteira pensando, ah, eu queria tanto falar francês. Como o nosso objetivo é que você fale francês, você precisa criar um hábito. E esse hábito, ele vai estar alinhado com o seu objetivo final. Qual que é o seu objetivo? Eu quero que você coloque uma data e eu quero que você coloque uma meta. Uma meta clara. Qual é a data? A data é, daqui a 21 dias eu quero ter terminado meu primeiro livro em francês. Quem topa esse desafio, manda aí hashtag topo ou hashtag je suis d'accord, hashtag je suis d'accord. D'accord? Então, é isso aí. Para criar o hábito da leitura, você precisa ler todos os dias. E eu vou colocar aqui um adendo. Ou quase. Tudo bem. Pulou um dia, está tudo certo. Mas você precisa ter o hábito, né? Ter as coisas metrificadas ajuda você a criar o hábito. Para quem é meu aluno, assistiu minha aula sobre MMS, vocês lembram que eu falei sobre isso. Aproveita um desses períodos do MMS para de fato colocar a leitura, incluir a leitura no seu cotidiano. Antes de dormir, normalmente é um bom momento. O Paulo tem voltado a ler, voltado a ler, merci por uma conexão de febre. O Paulo tem voltado a ler todos os dias antes de dormir e tem sido uma coisa muito boa. Eu estou morrendo de vontade de fazer isso. Ainda não consegui colocar. Olha lá, todo mundo topando, topando, topando. Então, eu estou propondo aqui já um primeiro passo, nosso desafio. Desafio passo 1. O que você vai fazer? Escolher um livro ou um material de leitura e ler nos próximos 20 dias. Por que 20? Porque o nosso desafio começou ontem e não temos mais 21 dias. Mas é claro que você vai fazer isso depois no 21º também. Nos próximos 20 dias, você vai ler um pouquinho por dia. Um pouco por dia. Quanto é um pouco? Você é quem determina quanto é um pouco. Um pouco para você é um capítulo? Um pouco para você é uma página? Um pouco para você é um parágrafo? Uma frase não vale, tá? Uma frase é pouco demais. Mas de um parágrafo. Então, quando e quanto? Eu vou pôr junto, tá? Quanto ler. Você vai... Então, eu vou até marcar isso aqui, ó. Com a cor do nosso desafio de hoje. Para você conseguir achar isso aqui em fácil. Defina o que é um pouco para você. E aí, aqui a gente tem as opções. Um capítulo. Você vai pegar o livro. Se você já está mais intermediário, avançado, pode ser um capítulo. Se você está do zero, nunca teve contato com a língua francesa, está tendo o seu primeiro contato aqui hoje comigo, você vai ler um parágrafo. Elisa, mas eu não vou entender nada. Começa a ler. A gente já vai ver os sete passos. Você vai ver que isso vai organizar para caramba a sua rotina de leitura e vai fazer com que você consiga melhorar. Um parágrafo. Ah, uma página, né? Quero ler uma página. Enfim, você é quem vai definir. Mas você vai colocar uma coisa que seja quantificável. Que você consiga determinar. Ah, é um poema por dia. Um poema. Alguém falou de poema. Um poema por dia. Enfim, você é quem vai definir. Por que eu estou falando isso? Porque, é claro, tem que caber na sua rotina. E é claro também que tem que ser algo estimulante para você. Para a Adriane Jales, um poema por dia vai ser difícil. Ela está saindo do zero. Vamos pegar uma coisa mais simples. Agora, para a pessoa que me falou que gosta de poema, perdi aqui o nome. A Adriane, a gente já vai falar sobre onde encontrar, tá bom? Então, para Mara Tavares, que já lê todos os dias o Leomont. Está maravilhoso. Então, você pode, será que dá um passo a mais, Mara? Tá bom? Não consigo encontrar livros franceses nas livrarias do Rio, Simone. Isso é desculpa. Por que eu estou falando? Porque hoje a gente tem a internet. Você pode comprar em vários sites. Eu tenho certeza que você encontra nos sites. Chega na sua casa sem nem você ter que ir até uma livraria. Muito menos agora, que não dá para sair para ir em livraria. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Você vai definir quanto é um pouco para você por dia. E aí, você vai definir também... Faltou o meu pontinho. Você vai definir quando você vai ler. Defina o horário. Defina o horário. 10, 15, 20, 30 minutos. Precisa ser mais do que isso? Não precisa. Você não tem 20 minutinhos? 10 minutinhos? Duvido que você não tenha 10 minutinhos para cuidar do seu sonho. Tá? Então, vamos lá. Defina o horário. 15, 10, 20, 15... Enfim, até 30 minutos por dia. E aí, você vai começar a colocar isso em prática. Se inscreva no meu canal. E não esquece de ativar o sininho. Para receber absolutamente tudo do EVEC Elisar. E mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, vende! E aí, você vai começar a morrer? E aí, você vai começar a morrer?